Um azeite por acaso muito saboroso e que tomar eu ter esse azeite todos os dias em casa certamente seria mais saudável, além de ser mais apetitoso, mais saboroso. No passado dia 7 de dezembro, Vieira do Minho voltou a cumprir a tradição com a apanha e moagem da azeitona, uma atividade promovida no âmbito do projeto Sentir Vieira. A iniciativa que decorreu no lagar de azeite Vila Archão e pretendeu dar a conhecer todo o processo de transformação do azeite que vai desde a apanha à escolha e moagem, bem como mostrar aos turistas as lides do mundo rural. Para além de assistirem à moagem da azeitona no lagar tradicional, os participantes tiveram ainda a oportunidade de degustar o azeite produzido. O dia foi marcado pelo convívio e confraternização, onde não faltou um passeio pedestre pela aldeia, a animação das concertinas e uma aguerrida chega de bois. Claro que esta atividade é bom para a vivência desta freguesia, do concelho e principalmente para os habitantes, porque renovam os seus antepassados, recordam toda esta atividade que prevaleceu aqui por muitos anos e de facto também promover a freguesia, promover o concelho. Esta atividade é organizada em parceria com o município e com a junta de freguesia, de ano para ano, e nós já vimos aqui há alguns anos, cada vez com mais participantes. Sim, tem vindo a crescer, todos os anos vem mais gente, também uma forma mais pela dinâmica da Câmara que tem promovido cada vez mais todas estas atividades, não falando só desta, todas aquelas que promovem no concelho durante o ano, mas temos vindo que esta, eu falo mais esta em particular, que me diz mais respeito, eu acho que ela que tem sido bem divulgada, tem sido bem trabalhada de forma a que nós chegamos a este dia e que tenhamos esta multidão de gente e que não querem sair daqui, que acham isto agradável e agora com esta degustação do bacalhau e com o azeite que foi produzido aqui há muito pouco tempo, tudo isto dá um ânimo que as pessoas, de ano para ano, vêm e trazem sempre os amigos. Além da caminhada e da degustação, o que mais é que as pessoas podem ver aqui? Pronto, toda esta caminhada que fizemos aqui há um bocadinho, também para as pessoas reconhecer toda esta aldeia, ver o percurso da Iágua e de que forma é que a Iágua chega aqui para mover aqui o nosso lagar, claro, também temos aqui, falando assim mais cultural, temos aqui a nossa banda de Vilar Chão que está prestes a fazer 200 anos, claro, e depois a igreja e algum património, também temos o Penedo da Pinga que não nos foi possível hoje visitar, porque também devido ao mau tempo que nos danificou os caminhos e que não pudemos lá chegar, mas tudo esta envolvência acaba mais aqui no lagar, que é um lagar centenário, movido a Iágua, tudo com mão de obra, tudo manual e as pessoas acabam por levar uma imagem bastante positiva aqui da nossa freguesia. Sim, nós sabemos que para desenvolver este concelho temos que aproveitar todo o potencial que ele tem e nós sabemos que o turismo associado à nossa agricultura, à floresta e à gastronomia, que é excelente o nosso concelho, é fundamental para desenvolvermos esta atividade. Uma atividade que vai criar riqueza no concelho, uma atividade que vai criar postos de trabalho no concelho e uma atividade que, associado às tradições, usos e costumes, e é isso que hoje estamos a viver, a recriação da moagem da azeitona para fazer o azeite, o azeite tradicional, e muito bom, por sinal, e que tivemos hoje a possibilidade de gostar aqui com o bacalhau, o tradicional bacalhau, é uma atividade que, além de congregar as pessoas do concelho, que gostam de se rever no passado, nos tradições, usos e costumes dos nossos antepassados, também atrai muitos visitantes, turistas, e a esse propósito posso dizer que temos aqui, já os cumprimentei, um operador turístico do Brasil, que está cá, ele e a sua esposa, e estão a gostar muito e imenso desta atividade, e que certamente dizem eles que vão trazer mais operadores turísticos, porque dizem eles que temos um concelho excelente, temos um concelho que vale a pena promover, um concelho que vale a pena divulgar e que certamente vai ser muito positivo para todos nós. É isso que estamos a fazer, num ambiente de animação, que podemos ver e ouvir, e certamente que vamos ter ainda durante a tarde, mais alguns momentos, também desse uso e costume nesta freguesa de Vila-Aixão, que são as tradicionais chegas de bois, dentro de mais ou menos uma hora, e que certamente com estes cantares também de concertina, cantares populares e tradicionais, podemos estar aqui num momento animado, bem divertido, e também com a nossa população, que também adora estes espaços, e também adora conviver e compartilhar tudo o que temos de bom com aqueles que nos visitam. No ano passado tivemos um autocarro, este ano temos outro, de pessoas diferentes, de territórios diferentes, certamente que no futuro poderemos ter mais, tivemos bastante dificuldade em estacionar os carros aqui, porque temos aqui muita gente, aqui hoje em Vila-Aixão, e logo certamente também nas cegas de bois estará ainda mais, e certamente que vamos fazer um balanço positivo desta atividade do município. Portanto, um bem-ajão a todos, os que nos colaboram connosco, desde logo os seres presentes de junta, desde logo a população em geral, e todos aqueles que estão envolvidos, também as nossas funcionárias, que estão numa forma exemplar a contribuir também, a colaborar na atividade, e certamente que vamos ser daqui todos com um pensamento positivo, nisto que foi esta atividade 2019 da moagem da azeitona e a recriação, no lagar de azeite tradicional, da recriação da feitura do azeite, um azeite por acaso muito saboroso, e que tomar eu ter esse azeite todos os dias em casa, certamente seria mais saudável, além de ser mais apetitoso, mais saboroso. O que é o que é o que é? 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 O que é?